30 horas ininterruptas de atividades artísticas. Foi assim que o grupo de teatro Lume comemorou suas três décadas de existência. O evento, aberto ao público, contou com espetáculos, demonstrações técnicas e projeções sobre a trajetória da equipe até hoje. Música Teve um fluxo de duas mil pessoas nessas 30 horas aqui nessa sede. Nós nunca tínhamos visto a sede tão florida de gente. E vieram gente de outros estados, que foi uma surpresa para nós, para passar 30 horas acordado, né? Nós estávamos preparados. Veio de Tocantins, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do interior de São Paulo, muito, do Paraná, do Rio Grande do Sul. E isso para nós foi revelador. As pessoas querem comemorar junto com a gente, né? Carlos Simeone, ator e cofundador do Lume Teatro, resgata a história do grupo, que começou com a experiência de seu fundador, Luiz Otávio Burnier. Eu lembro quando começou, há 30 anos atrás, a gente chegou, quando eu cheguei para trabalhar com o Burnier, ele disse, Simeone, eu pensava que ele ia me ensinar muitas técnicas, ele tinha estudado 8 anos em Paris, ele era jovem também, eu tinha 26, ele tinha 28 anos. E ele me disse, Simeone, eu não vou te ensinar nada, nós vamos construir tudo do zero. Eu achei naquela época um absurdo, porém eu sabia que ele era um mestre, então eu disse, bom, eu vou atrás, vamos ver o que vai acontecer. E os primeiros três anos, a gente chafurdou, assim, no sentido de buscar coisas que a gente não conhecia, o que vai dar nisso? Ninguém quer trabalhar com a gente, porque nós fazíamos 8 horas de sala de trabalho, começávamos às 5 horas da manhã, né? Então, nenhum ator estudante queria esse trabalho, então ficamos sozinhos por esse ano todo. E não fazia ideia, na época, de que o Lume chegaria a 30 anos, né? E a grande pedra no caminho do Lume foi quando morreu o Burnier com 38 anos, né? 10 anos depois. E, claro, sempre com pedras no caminho, porque a vida não é só rosas, né? Porém, quando chega aos 30 anos, eu fico pensando que é... Como que nós conseguimos chegar a 30 anos? É a força do trabalho. Todas as criações são fruto de pesquisas. Intercâmbios com atores do Brasil e do mundo são fundamentais para que eles descubram novas maneiras de fazer e pensar a arte. O lado mais importante são os troncos de pesquisa, né? Os atores pesquisam linhas de trabalho, técnicas de atuação, técnicas de vocais, técnicas corporais, e elabora e sistematiza tudo isso. Então, a partir daí, é, então, construído espetáculos, oriundos e resultados dessas pesquisas, formado workshops no sentido de transmitir as técnicas apreendidas para diversos alunos em todos os estados brasileiros e algumas partes do mundo. Ele tem o lado acadêmico, propriamente dito, que é a teorização, a reflexão, de todo esse trabalho prático, técnico, em forma de livros e de revistas e artigos. As pessoas ficam sabendo da existência do Lume, porque é muito genuíno o fato de uma universidade ter um núcleo de pesquisa da arte teatral, da arte do ator. Isso já foi difundido também em outras universidades. Por exemplo, a Costa Rica quis os estatutos do Lume para tentar implantar, mesmo Lisboa. Nós temos também intercâmbios com muitas universidades de países afora. E, então, essa troca, ela vai acontecendo. Mas, geralmente, os grupos, tanto grupos de teatro, mas como pesquisadores da área de teatro das universidades, vêm até aqui para ter essa possibilidade, ver como é que funciona. O apoio da Unicamp foi fundamental durante toda a caminhada do grupo até aqui. Eu acho que não existiria o Lume se não fosse a Unicamp. Nesse sentido, não existiria porque existe esse suporte. O suporte de funcionários, os pesquisadores que são contratados. Mas toda a logística, toda a logística de funcionamento de uma sede é pela Unicamp. Ao mesmo tempo, o lado acadêmico é muito forte dentro do Lume com a Unicamp. Existem atores que já são doutores, que também, em contrapartida, trabalham no Instituto de Artes, na pós-graduação. Então, existe uma grande troca. O Lume é Unicamp. Simeone termina falando sobre a importância de compartilhar os conhecimentos adquiridos. Uma universidade, ela investe nessa pesquisa, né? E essa pesquisa, ela não pode ficar fechada. Ela precisa ser expandida, ela precisa ser colocada, ela precisa ser entregue, né? Nesse sentido, a Unicamp e o Lume estão no lugar certo. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos perdida. Parabéns a você, essa data querida, muitas felicidades, muitos anos perdida.